A CIDADE NO BRASIL 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 A GEOGRAFIA A CIDADE NO BRASIL 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 DESDE OS TEMPOS DESDE OS TEMPOS DESCONHECIDOS DA HUMANIDADE COMO PARTE INERENTE AO MISTÉRIO ETERNO DO NOSSO PLANETA CHAMADO TERRA LOCALIZADO LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA CASTELO BRANCO A 162 KM DA CIDADE DE SÃO PAULO DE CAMPOS DE PIRATININGA A TORRE DE PEDRA É UMA TÍPICA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA COM POUCO MAIS DE 2 MIL HABITANTES O MUNICÍPIO JÁ FOI NO PASSADO DISTRITO DE TATUÍ E POSTERIORMENTE DISTRITO DE PORANGABA EMANCIPANDO-SE NO ANO DE 1.991 O NOME DO MUNICÍPIO ADVEM DA EXISTÊNCIA DE UMA ELEVAÇÃO ROCHOSA UM MORRO TESTIMUNHO NA ZONA RURAL EM CERCA DE 75 METROS DE ALTURA SEMELHANTE A UMA TORRE QUE PODE SER AVISTADO DA RODOVIA CASTELO BRANCO CONSTITUI A TORRE DE PEDRA COM MAIS OITO MUNICÍPIOS A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CORUMBATAÍ BOTUCATU TEJUPA APA BOTUCATU CRIADO EM 1983 COM O OBJETIVO DE PROTEGER AS CUESTAS BASÁLTICAS E OS ATRIBUTOS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS COMO OS MORROS TESTIMUNHO COMO A TORRE DE PEDRA O MORRO DO BOFETE E AS TRÊS PEDRAS OS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS O AKÍFERO GUARANI E O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO REPRESENTADO PELO ABRIGO BARANDI EM GUAREI COM REGISTROS PREHISTÓRICOS DE CERCA DE SEIS MIL ANOS ESTE MONUMENTO GEOLÓGICO CHAMADO TORRE DE PEDRA ATRAI QUEM GOSTA DE BASTANTE TRANQUILIDADE E CONTEMPLAÇÃO DA NATUREZA POR ESTAR EM CONTATO COM TODA ESSA EXUBERÂNCIA INICIAMOS A SUBIDA DA TRILHA QUE NOS DÁ O ACESSO A TORRE DE PEDRA APOYADOS POR CORDAS EM FORMATO DE CORRIMÃO FIXADOS AO LONGO DO PERCURSO O QUE FACILITA O APOIO DAS PESSOAS QUE PROCURAM ÂNGULOS MELHORES DO ALTO DO SOPÉ DA TORRE DE PEDRA 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 QUE NÓS ESTAMOS AQUI ESTAMOS AQUI VOLTANDO AQUI PARA MOSTRAR PRA VOCÊS MAIS UMAS PARTICULARIDADES SE NÃO TODAS PELO MENOS AS PRINCIPAIS DESSE de toda essa geologia aqui da região, a parte geomorfológica dessa região bastante singular aqui do estado de São Paulo, distante de Cesaro Lange, que é a cidade onde eu resido, cerca de aproximadamente 32 quilômetros. Aqui, como vocês já viram aqui através da tomada, nós estamos na torre de pedra e também ao fundo, conforme as minhas pesquisas, mais recentes pesquisas aqui da região, nós temos o morro agudo, que seria aquele morro ali, aquele morro agudo e aquele mais ao fundo é o morro de bofete, que faz parte aqui do complexo do entorno da torre de pedra. Então, o que acontece? Trata-se de morros dito como testemunhos, que evidenciando o caráter geológico, que em torno das eras, estamos falando de milhares e milhares de anos, foi se moldando aqui no interior do estado de São Paulo para chegar até a sua configuração atual. Então, a gente vai estar discorrendo desse tema aí nesse documentário, para estar mostrando para vocês aí, conforme eu já falei, se não todas, pelo menos as principais características dessa singular região aqui do estado de São Paulo. E aí a gente vai estar dando prosseguimento à incursão que nós estamos fazendo aqui. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, explicando aqui para vocês, nós estamos diante das cuestas, que são formações geomorfológicas características desta parte do estado de São Paulo. Conforme minhas pesquisas nas obras de Aziza B. Saber, eu, ao torno, discorrendo desse tema, eu consegui essas informações a respeito das cuestas. E olha que coincidência! Vindo aqui até a torre de pedra, eu achei essas informações aqui, essa pintura, aqui que eu já vi, esse tipo de pintura lá nas três pedras, na toca do índio, agora aqui, eu estou vendo elas também. Da última vez que eu vim aqui, há mais ou menos um ano atrás, ainda não tem essa pintura, mas hoje eu estou vendo aqui que deu uma revigorada aqui no local, e a gente pode estar vendo justamente aquela informação que eu já tinha passado para vocês na toca do índio, naquele mirante que nós fomos. O esto é uma formação de relevo escarpado em um dos lados com suave declive no outro, formando degraus que se elevam do solo até aproximadamente mil metros de altitude. Então é aquilo lá mesmo que a gente já tinha visto naquele dia, entendeu? Hoje confirmando essa informação. Aqui, essa pintura também está mostrando aqui o relevo aqui da região, entendeu? O morro de bofete, o morro agudo, que nem a gente já falou, né? E as demais cuestas. Conforme vocês podem ver através dessa paisagem aqui, entendeu? Essa paisagem maravilhosa, diga-se. E o curioso, que daqui dá para ver, se vocês verem, eu não tenho muito bem certeza, mas eu acredito que aquele morro lá, o fundo, é aquele mesmo morro que aparece naqueles documentários que a gente fez, da toca do índio, do ninho do urubu e também das três pedras, porque é depois daquele morro que começa a cuesta, que... onde se localiza essas três localidades aí, entendeu? Aqui também nós temos aqui essa outra informação, que é justamente aquilo que eu já passei para vocês, mas eu vou ler aqui de novo. A torre de pedra, o morro agudo e o morro de bofete, também conhecidos como morro de testemunhos, são formas rochosas que testemunham que o relevo da cuesta atingia uma superfície maior, e que através dos processos erosivos, chegou à sua configuração atual. Então é aquilo que eu expliquei. Ao torno de milhares e milhares de anos, essa região sofreu processos, sucessivos processos erosivos, conforme eu estudei na obra de Assis Abissaber, que chegaram até essa configuração atual. Ainda não, né? Então pessoal, como vocês mesmos já viram, a gente nós estamos aqui nas encostas da torre de pedra, cuja principal característica é o declive extremamente acentuado e escarpado de suas encostas. Como vocês podem ver, a gente chega, até por razões de segurança, até um certo limite. A partir daqui, é somente com equipamento especializado, pessoas especializadas, equipamento próprio, entendeu? Então o que acontece? Aqui é o limite da gente. Aqui a gente chega até aqui e para a gente está bom. Porque daqui para cima, como vocês podem ver, é somente com o pessoal especializado, a pessoa que já é montanhista de experiência e que consegue subir. Aqui até onde a gente está, aqui já está bom. Para a gente fazer o... em termos de documentário, até aqui já... Eu já me contento de chegar até aqui, mas para as pessoas aí que se dedicam a esse esporte maravilhoso, inclusive eu até acompanho alguma coisa também pela internet, através de vídeos no YouTube também aí, quem quiser vir aqui é uma ótima opção aí de escalada, entendeu? Eu conheço relatos de pessoas que já subiram nesse lugar, agora eu já não me arrisco muito, entendeu? Agora aqui, como vocês podem ver, aqui tem uma paisagem encantadora, aqui ó. Você pode ver como as cuestas, a principal característica da cuesta é justamente esta. Elas são declives escarpados. Então, como você pode ver ali, ó, a vegetação, embora algumas partes elas estejam cobertas pela vegetação, você pode ver, ó, como as encostas elas são escarpadas. São escarpadas e com declives que em alguns casos atingem, se não 90, próximo a 90 graus. Como vocês podem ver ali, ó. E aí E aí E aí Música Então pessoal, aqui nós estamos no entorno da torre de pedra Embora a minha experiência seja mais em termos de sertanismo Quando a gente sai para alguma excursão A gente tem que estar preparado para o que Deus vier Então a gente queira ou não queira, a gente adquire alguma experiência de montanismo também Então a gente tem uma certa probidade para estar mostrando para vocês Aqui a gente está fazendo o contorno da torre Em lugar de difícil acesso E também aqui a gente está aproximadamente A altitude aqui no ponto que nós estamos não é muito alta A gente está em torno de 200 metros do chão Ao nível do mar eu já não sei dizer Porque já é uma informação que exige mais pesquisa para saber Mas mesmo assim eu acredito que não deve estar muito elevado não Aqui a gente está fazendo o contorno de toda a torre Aqui você pode ver como a torre ela tem diversos ângulos Tem ângulos que é mais acentuado e tem ângulos que são menos Mas em todo caso Mesmo assim que está lá dá até um pouco Aqui como vocês podem ver a altitude já é considerada Ali como vocês podem ver aqui Através daquela tomada Ali nós temos um paredão ali Bem ingrid mesmo E bem de uma magnitude Bem interessante de se mostrar Olha aqui que beleza Olha todo esse vale aqui Esse vale aqui também de grande beleza Lembrando Que nós estamos em abril Início de abril Então Esse ano aqui Excepcionalmente a gente teve um regime de chuvas muito alto aqui na região Inclusive a gente até já fez um documentário aí Há uns dois meses atrás Lá da região das três pedras Coisa que não é muito distante daqui né Então o que que acontece Teve um regime de chuva que foi muito alto Então o mato Ele está bem verde mesmo A natureza está em sua exuberância máxima Essa época do ano aqui entendeu Inclusive nem parou de chover Porque esses dias atrás aí Anteontem mesmo deu uma Eu não sei se aqui choveu Mas lá em Cesarolange Deu uma boa chuva aí anteontem Entendeu Então o que que acontece A mata Ela está bem verde Mesmo A natureza é em exuberância Entendeu É que hoje o tempo ali está meio nublado Talvez ainda chova hoje à noite ainda Olha aqui que interessante Essa Essa tomada aqui ó Está uma tomada bem Bem boa Bem boa Então pessoal A gente chegou até aqui Entendeu Agora aqui é o meu limite Aqui eu já não vou Porque aqui já é uma É um declive muito acentuado Com ângulos beirando os 90 graus Então não é pra mim Entendeu Então aqui é o meu limite Só pra estar mostrando pra vocês mesmo aqui A nível de De documentário Ó Essa escarpa aqui Nossa É bem Bem íngreme mesmo Nossa Formação geológica única Pelo menos aqui na Na região né Olha aqui na região 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aguardo todos vocês na continuação deste arquivo, que entrará no ar muito em breve. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri